Senhor maravilhoso, a sua misericórdia dura para sempre, se renova a cada manhã. Doa as nossas falhas, em nome de Jesus, nos olha com amor, nos protege no seu esconderijo. Basta olhar para a frente, basta olhar para nós, basta olhar para o céu, e ver a beleza de Deus. Beleza na vida, beleza nas flores, Deus dá o calor e o frio, e o sol para nos aquecer. Senhor maravilhoso, a sua misericórdia, Dura para sempre, se renova a cada manhã. Doa as nossas falhas, em nome de Jesus, nos olha com amor, nos protege no seu esconderijo. Basta olhar para a frente, basta olhar para nós, Basta olhar para o céu, e ver a beleza de Deus. Beleza na vida, beleza nas flores, Beleza nas flores, está o calor e o frio, Só para nos aquecer.